Depois de uma semana na Europa, os governadores do Nordeste estão em viagem de volta para o Brasil. Antes do embarque, o grupo teve duas últimas reuniões na Alemanha. As últimas horas da missão na Europa aconteceram nas sedes dos Ministérios da Economia e da Educação, Cooperação e Desenvolvimento na Alemanha. Nos dois encontros, os governadores explicaram para os anfitriões como funciona o consórcio e o que ele pode render em investimentos. Para os alemães, as questões ambientais foram prioridade nas conversas. No bate-papo com o Ministério da Educação, os governadores sugeriram promover um intercâmbio entre estudantes do ensino médio nos nove estados nordestinos. Estas foram as duas últimas reuniões do consórcio do Nordeste aqui na Europa. O grupo já está a caminho do Brasil. A viagem começou no último domingo aqui em Paris e rendeu boas conversas e, quem sabe, ótimas negociações para o futuro. A maratona de encontros e reuniões na Europa começou em Paris, onde o consórcio visitou empresários, banqueiros, grupos investidores, ministros e diretores da Unesco. Da França para a Itália, onde o Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional abriu suas portas para receber os governadores brasileiros. Última escala, Berlim. Na capital da Alemanha, mais encontros e novas perspectivas de negócios, além de promessas de visitas ao Brasil. A missão europeia esteve representada por governadores e autoridades de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão. Foi a primeira articulação internacional do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável formado pelos estados do Nordeste. O objetivo? Apresentar o consórcio aos europeus e, ao mesmo tempo, um cardápio recheado de oportunidades, com destaque nas áreas de urbanização, sustentabilidade, tecnologia, turismo e clima.